Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Durante o fim de semana, foram os figos e o azeite que satisfizeram o paladar daqueles que visitaram a Feira do Azeite e do Figo. Um evento que pelo quarto ano consecutivo tem como palco a freguesia do lumbo, onde o azeite é produto de excelência e o figo tem tradição. O figo tem muita tradição, porque o lumbo é conhecido como a terra dos figos pretos e brancos, por isso é que o nome é esta feira. A Feira do Azeite e do Figo, apesar de haver cá, temos muitos figos secos, já há gente a plantar a figueira na nossa freguesia. E consegue-se, até a nível de comercialização, vende-se muito bem os figos secos, que é o marco histórico da nossa freguesia. Esta já é a quarta edição da nossa feira. As pessoas, por acaso, ainda ontem que eu me falei também, quando é no mês de agosto, procuro-nos sempre, quando é a marcação da feira, que é para os pessoal que está nos estrangeiros para marcar viagens, para poder vir cá. Mas é uma coisa histórica, mesmo já na nossa freguesia. E porque não só de figos e de azeite se faz a feira, ele da Parada, produtora natural do lumbo, no meio aos produtos que compõem a sua barraca, que diz serem de qualidade, embora hoje em dia tenham pouca saída. O produto melhor que tenho, está aqui, é o azeite, é o nosso produto, que nós vendemos mais no labrador, e tenho amêndoa, e tenho marmelo, e o figo, é disso, os licores, é disso que consta a minha barraca. O azeite é finíssimo e boa qualidade, não tem misturas, é uma pena não ter saída. Porque as pessoas vão ao supermercado e querem barato, não vêm a buscar ao labrador. Mas o barato às vezes não é bom. O barato tem mistura. Se o barato não tivesse mistura, eles não podiam vender mais barato que nós. E há também quem produza e venda em prol de outras causas. O produto estudo de confeção aqui na aldeia. As pessoas oferecem o trabalho, a confeção, e isto reverte a favor das obras da igreja. São várias pessoas da aldeia que, desde a primeira feira, que se uniram, porque temos que pagar as obras, e é boa vontade mesmo da população, que se juntam, uns compram o produto, outros confeccionam os bolos, os doces, estas coisas, e reverte tudo a favor. Uma forma de divulgar produtos e atrair novos investidores, objetivo ao qual a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros se mostra receptiva a apoiar. Uma das formas de o fazer é através da criação de seguros coletivos, uma ideia inovadora no país, com custos reduzidos para o produtor, como explica Carlos Barroso, vice-presidente do município macedense. A Câmara Municipal está, como sempre esteve, receptiva a colaborar com as associações de agricultores, com as juntas de traguesia, que estejam interessadas em promover a divulgação e em fazer divulgação e a fazer com que os nossos agricultores adquiram competências e novos conhecimentos na área do âmbito das suas produções. Seguros agrícolas, houve uma altura em Portugal, aqui há cerca de 15 anos, 20 anos tiveram um grande incremento, depois perdeu-se um bocado essa adesão dos agricultores por fruto também do elevado preço. Sei que os seguros coletivos são, as apólices são muito mais baratas para os produtores e vejo com bons olhos que seja possível a própria freguesia ser encarada como um parceiro para a execução de um seguro coletivo nas populações que estejam interessadas em aderir. Este ano a feira contou com a presença de 17 expositores, onde a produção e produtores, estes foram todos made in lumbo. Onda Livre 87.7 e 106 FM